Olá, sou Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo. Hoje é a aula número 3 do nosso curso sobre parcerias do Estado com o Terceiro Setor. O tema da nossa aula é Termo de Parceria das Ossipes. Eu gostaria de apresentar aqui os nossos alunos, que são a Suzy, o Leonardo e o Renato. Se houver alguma dúvida, todos podem encaminhar suas dúvidas por e-mail para saberdireito.just.br. Favor unicamente mencionar o tema da aula, o nome do curso e o nome do professor, se possível, para facilitar justamente as respostas às perguntas. Muito bem, esta é a aula número 3 do curso Parcerias do Estado com o Terceiro Setor. Na aula número 2, na aula anterior, nós tivemos a oportunidade de estudar os convênios. Os convênios e o terceiro setor. Convênios como instrumentos ou formas de formalização. Instrumentos de formalização das parcerias envolvendo o Estado e o terceiro setor. Pudemos perceber o conceito de convênios, algumas polêmicas doutrinárias em relação aos convênios, a questão da licitação, a questão da autorização ou não prévia do poder legislativo ao poder executivo para a celebração dos convênios e, sobretudo, as peculiaridades que envolvem os convênios quando os convênios são utilizados como instrumentos para a formalização de parcerias entre Estado e Terceiro Setor. Agora, nós vamos estudar um outro instrumento de formalização de parcerias, muito mais recente no ordenamento jurídico do que os convênios, que é o termo de parcerias. Muito bem, antes de falar sobre o termo de parcerias, é importante nós estabelecermos qual é o contexto em que o termo de parcerias é instituído no ordenamento jurídico. Vale ressaltar de antemão que o termo de parcerias, a sua disciplina jurídico-normativa, vem estipulada pela Lei Federal 9790, de 1999, que, por sua vez, é regulamentada pelo Decreto 3.100, também de 1999. O contexto, então, em que se insere o termo de parceria. Nós falamos a respeito dos convênios na aula passada e percebemos que os convênios se inserem no ordenamento jurídico brasileiro, a partir do Decreto-Lei 200, de 1967. Coincidentemente, o Decreto-Lei 200, de 1967, conhecido ainda como Lei Orgânica da Administração Pública Federal, foi aquele diploma legislativo que demarcou a reforma administrativa de 1967. Reforma administrativa na Administração Pública Federal, em 1967. Essa reforma administrativa procurava imprimir maior agilidade, maior eficiência, tornar a administração pública menos pesada, menos burocrática, no sentido de que já havia uma preocupação, à época, com mecanismos ou modelos de gestão mais eficientes do que os modelos de gestão até então realizados na Administração Pública Federal. Então, o Decreto-Lei 267, ele pretendia, ou se pretendia, por meio de um instrumental jurídico específico, imprimir maior agilidade, imprimir maior eficiência à Administração Pública Federal. E, nesse contexto, é que se inseriu o convênio, a figura do convênio, que, como nós vimos, tinha uma aplicação mais específica, que não era a de formalizar parcerias entre o Estado e entidades do terceiro setor. O convênio, inserido no Decreto-Lei 200, barra 67, ele tinha, por função principal, realizar ou formalizar atividades que eram realizadas no sentido de descentralização administrativa, administrativa, sobretudo entre entes federativos, por exemplo, União Federal de um lado e Estados de outro. Por meio de uma descentralização de ações, as políticas públicas, que eram, sobretudo, de responsabilidade da União Federal, passavam a ser realizadas por meio de convênios, envolvendo, então, outros entes federativos. Os convênios passaram a ser utilizados também a partir de 1967, mas estamos falando mais do, na década de 80, final da década de 70 e na década de 80 do século passado, passaram a ser utilizados também para formalizar parcerias entre o Estado e entidades privadas sem fins lucrativos, portanto, integrantes do terceiro setor. Muito bem, mas a racionalidade dos convênios ainda é uma racionalidade de forte raiz burocrática, no sentido de que, quando a União Federal celebra um convênio, ela basicamente pretende que o conveniente, aquele com quem ela celebra o convênio, realize ações a partir de um plano definido de trabalho. Então, há um programa de trabalho, depois um plano de trabalho, e o conveniente, portanto, ele tem que realizar as ações minuciosamente, seguindo todo aquele cronograma de execução. O foco nos resultados não é o principal foco dos convênios. O que se pretende é a realização do objeto do convênio. Então, não se estimula, por exemplo, por meio do convênio, a questão da economia de recursos financeiros. Se determina quanto de repasse financeiro haverá, e aquele repasse financeiro, então, será aplicado pelo conveniente a partir de um programa de trabalho, de um cronograma de execução específico. É óbvio que esses recursos financeiros, quando transferidos a uma entidade privada, sem fins lucrativos, por meio de convênio, continuam a ter natureza de recurso financeiro público. Eles não se transformam em recursos privados. Daí a importância de duas consequências. A primeira é que o conveniente aplique os recursos rigorosamente dentro do objeto do convênio, seguindo o cronograma de execução. E, ao final, preste contas ao órgão concedente, aquele que transferiu os recursos, para demonstrar que efetivamente aplicou os recursos na finalidade específica do convênio. Muito bem. O que acaba acontecendo, então, com os convênios? Eles têm uma racionalidade, no sentido, a função dos convênios é muito mais próxima às parcerias que nós denominamos na aula passada de parcerias público-públicas. Ou seja, o convênio se resolve bem como instrumento de parcerização quando envolve entidades públicas ou órgãos públicos de ambos os lados. Então, quando os convênios passaram a ser utilizados também para formalizar parcerias, envolvendo entidades privadas sem fins lucrativos, sempre há especificidades que nós estudamos na aula passada, que acabam gerando muita polêmica. De toda forma, os convênios ainda são os instrumentos preferidos pela administração pública federal para formalizar parcerias. Agora, dentro de uma visão um pouco mais contemporânea, envolvendo maior transparência, envolvendo um portal de convênios, o SICONVE, que é um sistema de gestão de convênios, contratos de repasses e outros ajustes. Ou seja, há sempre uma tentativa de modernização do sistema de convênios, sobretudo porque eles passam a ser utilizados também pela União Federal para formalizar parcerias entre Estado e terceiro setor. Bom, o que ocorre com os chamados termos de parceria das OSCIPs? Os termos de parceria das OSCIPs, eles se inserem em uma outra realidade, em um outro contexto, muito mais recente, muito mais contemporâneo, do que aquele que eu mencionei, típico da reforma administrativa de 1967. É sabido que, em 1995, foi editado o chamado Plano de Reforma do Aparelho do Estado, um documento muito importante que veio a dar suporte para a última reforma administrativa que ocorreu no Estado brasileiro, que é a reforma do aparelho do Estado, na década de 90 do século passado. Juntamente com este documento importante, conhecido como Plano de Reforma do Aparelho do Estado, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, foi editada também a Emenda Constitucional nº 19, de 1998. A Emenda 19, de 1998, ela alterou diversos preceitos da Constituição de 1988, procurando imprimir uma outra feição aos princípios e regras constitucionais aplicáveis à administração pública brasileira. Então, qual foi a grande intenção, não totalmente realizada, diga-se de passagem, a grande intenção da última reforma administrativa brasileira que se iniciou em 1995? Tornar a administração pública mais eficiente, fazer com que a administração pública passasse a ser a administração pública dê resultados, orientada para objetivos, e que a eficiência passasse a ser não somente um valor, não somente uma referência, mas um princípio constitucional da administração pública. Portanto, a eficiência é a base de um novo modelo de administração pública, conhecido como modelo gerencialista de administração, mais focado em resultados, permanecendo, obviamente, o chamado controle de procedimentos, ou controle formal, não é? das ações da administração pública, mas focando também mais no chamado controle de resultados. O que importaria, portanto, é que a administração pública passasse a ser mais eficiente, conseguisse realizar mais com menos, por exemplo, o emprego de menos recursos financeiros, não é? Conseguisse otimizar recursos, não é? E assim por diante, gastar menos e produzir mais, não é? Então, essa administração gerencial, e por que administração gerencial? Porque seria uma administração pública calcada na figura do gerente público. O gerente público seria aquele agente público dotado de maior autonomia, autonomia para gerenciar, não é? Autonomia para determinar, inclusive, por meio de parcerias, de ajustes, cooperação, colaboração com a iniciativa privada não lucrativa, no caso, o terceiro setor, as melhores formas, os melhores caminhos para que a administração pública pudesse atingir seus resultados de uma forma mais otimizada. Então, esta era a ideia, portanto, de imprimir maior agilidade à administração pública brasileira, daí se falou, então, ou se falava à época, em reforma administrativa. É claro que a reforma proposta não era só uma reforma administrativa, à época se pretendia realizar a reforma do aparelho do Estado, a reforma do Estado propriamente dita, por exemplo, se estipulando atividades que seriam exclusivas de Estado, atividades que seriam não exclusivas de Estado, e no contexto das atividades não exclusivas de Estado, haveria uma grande possibilidade, uma grande margem, um grande terreno para que essas ações passassem a ser realizadas pelo terceiro setor, por entidades do terceiro setor. Então, é esse contexto que não se consubstancia, ele não se materializa no todo, mas que deixa uma herança muito grande, muito intensa, e que ainda está sendo compreendida pelos órgãos e entidades públicas da administração federal. Muito bem, nesse contexto, então, de plano de reforma do aparelho do Estado, Administração Gerencial, Emenda Constitucional 19, de 1998, foram editadas diversas leis, diversas leis e alguns decretos também, tentando materializar na administração pública federal a chamada Administração Gerencial. Uma dessas leis, referente aqui ao nosso tema de aula, é a Lei Federal 9790, de 1999, regulamentada pelo Decreto 3.100, também de 1999. Esta lei acaba criando o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o título de OSCIP, e as OSCIP, portanto, vem a ser o quê? As OSCIP não são um tipo de entidade privada do terceiro setor, um tipo de entidade privada sem fins lucrativos. OSCIP é uma qualificação, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, uma qualificação que pode ser conferida, e portanto é da competência, do Ministério da Justiça, conferida aquelas entidades que, desejando, de modo voluntário, solicitar essa qualificação, comprovem ao Ministério da Justiça que satisfazem diversas pontuações, diversas obrigações, diversos requisitos estipulados pela Lei Federal 9790, de 1999. Esta lei, portanto, vai dizer o seguinte, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o termo de parceria, que é objeto da nossa aula, e da outras providências. Muito bem, diz o artigo 1º desta lei, podem qualificar-se como organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, vejam só, as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta lei. Então, como nós mencionamos na aula anterior, em uma das aulas anteriores, o ordenamento jurídico brasileiro, ele estabelece uma série de certificados, certificações, títulos ou qualificações, que podem ser otorgados pelo poder público a entidades do terceiro setor que assim desejarem. É óbvio que não basta desejar esta qualificação, elas têm de satisfazer uma série de condições, de requisitos estabelecidos pela legislação especial. A Lei Federal 9790 de 99 é uma dessas leis, que disciplina um regime específico para algumas entidades, que venham então querer ser tituladas ou qualificadas como organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Muito bem, vejam só o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. Vejam que esta lei, ela já tem um viés muito mais contemporâneo. Ela não somente estipula o que vem a ser uma entidade privada sem fins lucrativos para o efeito desta lei, da lei da Zossip, mas ela também diz que os resultados auferidos por estas entidades devem ser aplicados integralmente na consecução do seu respectivo social, em objetivo social. E em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, podem ser repartidos, divididos entre os associados, conselheiros, sócios, diretores ou empregados. Uma das grandes finalidades desta lei 9790 de 99 foi, portanto, atualizar o regime de parcerias entre Estado e entidades do terceiro setor. Em uma medida muito intensa também, foi contribuir para a chamada profissionalização do terceiro setor ou daqueles profissionais que atuam no terceiro setor, que poderiam também realizar suas ações em parceria com o Estado. Então, é um regime de parcerias bastante diferente e muito mais atual do regime de parcerias dos convênios que nós estudamos na aula passada. São alguns vetores muito mais voltados a uma administração de resultados, a busca de resultados, a um controle de resultados, a profissionalização daquelas pessoas que trabalham no terceiro setor, a possibilidade, inclusive, possibilidade, inclusive, de que os diretores das OCIPS, diferentemente de outras, de outros casos envolvendo as entidades do terceiro setor que são qualificadas pelo Estado, por exemplo, aquelas entidades que têm título de utilidade pública federal, os diretores das OCIPS podem, por exemplo, ser remunerados. E esta foi uma inovação também da lei de OCIPS, sempre tendendo à chamada profissionalização do terceiro setor brasileiro. Mas, voltando, portanto, aqui, o que efetivamente, nos termos desta lei, vem qualificar uma OCIPS, porque a OCIPS, então, teria características diferentes de outras entidades do terceiro setor. Muito bem. O artigo terceiro, o que ele faz? O artigo terceiro da lei 9790 de 99, ele elenca uma série de atividades que, rigorosamente, aquela entidade privada, sem fins lucrativos, que se pretenda ser qualificada pelo Ministério da Justiça, como a CIP, ela deve atuar, deve ter como objeto social uma dessas atividades. Então, vamos perceber que são todas atividades, ou tradicionalmente realizadas por entidades do terceiro setor no Brasil, novas atividades, no sentido de que o Estado brasileiro e o legislador perceberam que havia necessidade de promover, incentivar, fomentar que determinadas atividades fossem realizadas por entidades do terceiro setor, sobretudo, atividades num contexto de desenvolvimento da própria sociedade civil brasileira. Então, os estatutos das entidades privadas sem fins lucrativos, que se pretendam ser qualificadas como a CIP, devem prever uma dessas atividades. Por exemplo, o artigo terceiro, ele diz o seguinte, a qualificação instituída por esta lei, observada em qualquer caso, o princípio da universalização de serviços, no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham, pelo menos, uma das seguintes finalidades. Por exemplo, ali, perdão, um, promoção da assistência social, não é? Inciso dois, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. A linha cinco, promoção da segurança alimentar e nutricional. A questão da promoção do voluntariado, aqui no inciso sete, e vejam, temas ou atividades muito novos, também, aqui, inciso nove, experimentação não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos, e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito. Muito bem, então, é um elenco, não é? De doze incisos, em que a entidade, candidata a ser qualificada como a CIP, ela tem que se inserir. Então, não é somente dizer que atua nessas áreas, mas é, principalmente, comprovar, por meio da inserção no seu estatuto, que este, ou esta, ou estas atividades, são objetos sociais da entidade. Vale ressaltar, que, embora o legislador não tenha sido explícito, nesse sentido, uma das intenções, foi também, a de, especializar a atuação, das entidades do terceiro setor, que, viessem a ser qualificadas como a CIP. Deixo isso mais claro. Uma das grandes questões, dessa nova legislação, é tornar o terceiro setor, mais profissional. Muito bem, uma forma de torná-lo mais profissional, também, é especializar suas atividades. Por quê? Como nós falamos em uma das aulas anteriores, uma das grandes questões, envolvendo parcerias do Estado, com o terceiro setor, é o Estado, parcerizar, com entidades que tenham, uma maior expertise, que o Estado, ou ao menos, uma mesma expertise, que o Estado, em determinadas áreas, como a saúde, educação, assistência social, voluntariado, e assim por diante. Então, o Estado decide celebrar uma parceria, como entidade do terceiro setor, em virtude das suas qualidades, das qualidades desta entidade, da sua expertise. Maior expertise terá uma entidade, que acabe atuando, de uma forma mais focalizada, de uma forma mais especializada, em determinada, ou determinadas e poucas atividades. Uma entidade, que se pretende, por exemplo, atuar em todas essas 12 atividades, ou 12 áreas de atuação, certamente, não deterá expertise, em todas elas. Então, esta é uma questão importante, que embora não esteja explícita, na lei 9790, e nem no decreto 3.100 de 99, que regulamenta esta lei, o princípio da especialidade, como que, começa a ser inserido, também, nesse contexto, de parcerias envolvendo o Estado, e o terceiro setor. Portanto, é algo que deve ser enfrentado, e conhecido por aqueles, que estudam esta matéria. Muito bem, além disso, o parágrafo único, do artigo 3º, vai dizer o seguinte, para os fins desse artigo, a dedicação às atividades nele previstas, configuram-se mediante a execução direta, de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda, pela prestação de serviços intermediários, de apoio a outras organizações, sem fins lucrativos, e a órgãos do setor público, que atuem em áreas afins. Muito bem, aqui cabe também, explicar uma coisa. Quando o Estado, realiza uma parceria, celebra uma parceria, sobretudo, por meio do termo de parceria com o MOSSIP, entre Estado, portanto, e entidade do terceiro setor, qualificada com o MOSSIP, o que acontece? Não ocorre delegação de serviços do Estado, para esta entidade. A parceria, não instrumentaliza nenhum, tipo de delegação de serviços, ou atividades que sejam do Estado, para entidades do terceiro setor. Essas entidades, quando muito, vêm atuar, no sentido, de realizar serviços de apoio, para o Estado, ou até para outras entidades, do terceiro setor, como diz, o parágrafo único do artigo terceiro, mas não recebem delegação. O que eu quero dizer? Entidades do terceiro setor, qualificadas com o MOSSIP, firmando um termo de parceria com o Estado, o que formaliza uma eventual parceria em determinada área, não substituem o Estado, não são substitutas do Estado, na realização de atividades sociais. Essa é uma questão muito importante, porque se nós entendermos que o termo de parceria viabiliza a delegação de serviços, ou delegação de atividades, haveria uma inconstitucionalidade. Uma inconstitucionalidade, frente ao artigo 175, caput, da Constituição, que fala que, os serviços públicos incumbem ao poder público, que poderá prestá-los direta ou indiretamente, sempre através de licitação, por meio de concessões ou permissões de serviços públicos, que são contratos. E o termo de parceria, a rigor, não é um contrato administrativo. Esta é uma possível compreensão, e esta é a minha opinião, em relação à natureza jurídica dos termos de parceria. Em relação à natureza jurídica dos termos de parceria, a natureza jurídica dos chamados TPs, vai muito próxima à natureza jurídica dos convênios, que nós designamos como sendo acordos administrativos colaborativos, quando são firmados entre Estado e entidades do terceiro setor. Os termos de parceria, portanto, também seriam acordos administrativos de índole colaborativa, mas, repito, que não envolvem delegação de serviço por parte do Estado às entidades do terceiro setor. Há o parceiro público, que é o Estado, e há o parceiro privado, que é a OCIPE, que vai desenvolver as suas ações a partir das regras que constam no termo de parceria. Muito bem, dito isso, é importante também nós mencionarmos que o artigo 4º da Lei nº 9790 exige uma série de requisitos que devem estar previstos nos estatutos das OCIPE, para que, então, elas sejam qualificadas como OCIPE. Por exemplo, uma grande inovação aqui do artigo 4º, inciso 1, é que nos estatutos das entidades candidatas à OCIPE, conste o seguinte, que estas entidades observam, na sua atuação, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. Vejam, princípios que também são previstos pelo artigo 37, caput, da Constituição de 88, e que são, no contexto constitucional, princípios constitucionais da administração pública. Esses princípios, também, claro, com significados adaptados, passam a ser observados por aquelas entidades do 3º setor, candidatas à OCIPE, e devem constar nos seus estatutos. Essa é uma questão importante, por quê? Porque, segundo também parte da doutrina, as OCIPEs, elas são entidades do 3º setor, vocacionadas a serem parceiras do poder público. Como nós já percebemos, nem todas as entidades do 3º setor têm vocação para parcerizar, atuar em colaboração com o Estado. Algumas entidades, inclusive, elas atuam num sentido de, não de oposição, mas de uma pressão em face do Estado, para que o Estado realize ações que não venham sendo realizadas. Para que criem políticas, por exemplo, setoriais, que não estão sendo realizadas. Então, a vocação para parceria estaria presente, já como uma premissa, de entidades do 3º setor, que se pretendam, não é? a serem qualificadas como OCIPEs. Não estaria prevista em outros, ou entidades do 3º setor, com outro perfil, que não as OCIPEs, que muitas vezes acabam atuando num sentido, não tanto colaborativo com o Estado, mas num sentido de fazer com que o Estado realize, pressionar o Estado para que o Estado realize algumas ações que não vêm realizando, e essas entidades do 3º setor reputem como atividades importantes ou essenciais para a sociedade. Então, no caso das OCIPEs, elas já teriam uma vocação mais próxima a serem parceiras do Estado. Uma outra questão muito importante, que também é a obrigação da Lei 9790, portanto, alguma coisa muito contemporânea, e que fortalece o 3º setor como um todo no Brasil, é o seguinte, o artigo 4º, ele exige, no inciso 2 da Lei 9790, inciso 2 do artigo 4º, a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. Há outras regras também nesse sentido, por exemplo, a Constituição de Conselho Fiscal, obrigatório, ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. O que eu gostaria de mencionar aqui? Gostaria de mencionar que esta legislação passa a exigir de entidades do terceiro setor candidatas ao ACIP, que elas insiram no seu contexto de gestão organizacional, nos seus estatutos, mecanismos, instrumentos, ferramentas de governança. O tema da governança, agora aqui aplicado, às entidades do terceiro setor, é absolutamente relevante. Por quê? Governança significa que as entidades acabam realizando suas atividades de uma forma mais transparente. Então, criam diversos instrumentos, diversas formas de tornar a sua ação, os seus processos mais transparentes. A quem? À própria sociedade, aos públicos atendidos por elas, àqueles órgãos que acabam controlando as atividades, no caso aqui das OACIPs, assim por diante. Portanto, transparência é uma referência importante da governança. Governança tem a ver com transparência, sobretudo, nos processos decisórios, nos processos de tomada de decisão. Então, implica também que competências decisórias sejam atribuídas a órgãos diferentes daquela entidade. Daí, falar-se em conselho fiscal, que não é exigido em muitas outras entidades de terceiro setor, no sentido genérico. Falar-se também em um conselho de administração, por exemplo, em uma diretoria. Ou seja, sempre a necessidade de que a própria entidade realize um autocontrole das suas ações e torne esse processo transparente ao público em geral, àquelas pessoas atendidas por suas ações, aos destinatários dos seus serviços e aos órgãos que acabam controlando essas entidades, eventualmente. Então, governança tem a ver com transparência, sobretudo, dos processos decisórios. Tem a ver com equidade, no sentido de trato mais isonômico, claro, conciso, em relação às ações que são desenvolvidas pela entidade, e tem a ver também com prestação de contas. Com reconhecimento e internalização deste dever de prestação de contas pela OSCIP na sua estrutura, de que ela tende necessariamente a prestar contas, por exemplo, dos recursos públicos que, eventualmente, são recebidos por ela por meio de um termo de parceria firmado com o Estado, com a União Federal, com municípios. Há também a questão do dever de prestação de contas que ela tem de realizar, de configurar, de consubstanciar, concretizar, sobretudo, em relação àquelas pessoas que realizam doações, doações privadas, doações que são de dinheiro ou de outros recursos para esta entidade poder realizar suas ações. Então, o dever de prestação de contas é um dever de prestação de contas muito intenso no caso da governança, da adoção de instrumentos, ferramentas e procedimentos de governança. Portanto, esta lei 9790 de 1999 também caminhou muito bem ao inserir essas regras como obrigatórias, de alguma maneira obrigatórias para as entidades candidatas à OSCIP. Muito bem. Então, aqui nós percebemos que o artigo 3º, o artigo 4º, ele traz uma série de requisitos que devem ser observados pelas entidades candidatas à OSCIP. E vem agora o artigo 5º. E esse artigo 5º, ele vai dizer o seguinte, cumpridos os requisitos dos artigos 3º e 4º dessa lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruindo com cópias autenticadas dos seguintes documentos. Então, mais obrigações que devem ser comprovadas para que, então, a entidade venha a ser qualificada como OSCIP. 1. Estatuto registrado em cartório. 2. Ata de eleição da sua atual diretoria. 3. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. 4. Declaração de isenção do imposto de renda. 5. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. E o artigo 6º é importante, por quê? Ele confere ao Ministro da Justiça uma competência, competência vinculada, não discricionária, uma competência vinculada para apreciar os requerimentos de qualificação. Diz o seguinte, o artigo 6º da Lei 9790, de 99, recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá no prazo de 30 dias deferindo ou não o pedido. Então, o parágrafo terceiro desse artigo 6º vai dizer, o pedido de qualificação somente será indeferido quando? Somente, ou seja, somente nesses casos. 1. A requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no artigo 2º desta Lei, nós já vamos falar sobre o artigo 2º. 2. A requerente não atender aos requisitos descritos nos artigos 3º e 4º desta Lei. 3. A documentação apresentada estiver incompleta. Muito bem, o artigo 2º diz o seguinte, que não poderão ser passíveis de qualificação como a CIP entidades que se dediquem às atividades aqui do inciso do artigo 2º. Então, por exemplo, não podem ser candidatas ao CIP 1. As sociedades comerciais, os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional, as cooperativas, por exemplo, não podem pleitear essa qualificação de CIP, as fundações públicas, as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas e assim por diante. Então, mais uma vez, a entidade do terceiro setor candidata ao CIP ela tem de ter uma atuação especializada, ser criada para realizar determinadas atividades, obedecendo toda essa série de requisitos previstos aqui pela lei 9790. Não pode ser alguma coisa a mais de uma entidade que já tem uma outra vocação, que já exerce outras atividades. A compreensão aqui é que essas entidades já sejam criadas, entidades do terceiro setor sejam criadas com este formato previsto aqui pela lei 9790 e uma vez qualificadas como a CIP, isso é muito importante, elas se submetem a um regime de direito específico, um regime jurídico específico que vai orientar todas as suas atividades. eu gostaria também de comentar o seguinte, aqui no artigo 6º como nós percebemos, nós vamos ver que em nenhum momento, nem aqui, nem em outro momento da lei, o legislador fala em renovação da qualificação de OCIPE. Agora, na prática, esta renovação vem sendo exigida. para a qualificação da OCIPE, o Ministério da Justiça, então, em um ato vinculado, ele vai efetivamente fazer uma análise para saber se todas as condições, requisitos previstos pela lei, são ou não obedecidos pela candidata à OCIPE. Bom, depois de passado um ano, geralmente um ano, o Ministério da Justiça vai reexaminar esta questão e ele pode ou não renovar, pode ou não renovar a qualificação de OCIPE. Portanto, o Ministério da Justiça realiza, assim, um controle, um controle para saber se aquela entidade qualificada como OCIPE continua a satisfazer os requisitos previstos na lei. Se, por alguma razão, esses requisitos não forem mais satisfeitos, o pedido de renovação, o pedido de renovação dessa titulação não é atendido, é indeferido também aqui com base no parágrafo terceiro do artigo sexto. O que é importante ressaltar é o seguinte, artigo sétimo da lei, pede-se a qualificação de OCIPE a pedido mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados ampla defesa e o devido contraditório. Ou seja, é possível também que o Ministério da Justiça receba representações, denúncias, envolvendo, por exemplo, desvios, ou desvio de finalidade, desvio de recursos operados por entidades qualificadas como OCIPE. e comprovando a veracidade dessas informações por meio, obviamente, de um processo administrativo em que será conferido direito de ampla defesa e o direito ao contraditório a essas entidades, então, poderá ser cassado. E aqui o termo é cassado. Esse título de OCIPE que foi otorgado às entidades. Muito bem. Dito tudo isso, nós entendemos agora qual é o conceito de OCIPE, vamos falar especificamente sobre os termos de parceria. E o que são os termos de parceria como instrumentos jurídicos que formalizam esta parceria entre Estado e entidade do terceiro setor agora qualificada como OCIPE. Diz o artigo 9º da Lei 9790 de 1999, fica instituído o termo de parceria assim considerado, vejam só, o instrumento passível de ser firmado entre o poder público e as entidades qualificadas como OCIPE, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no artigo 3º desta lei. O artigo 10 também é essencial na compreensão da nossa matéria porque diz que o termo de parceria firmado de comum acordo entre o poder público e as OCIPEs discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. Muito bem, então é o termo de parceria que vai formalizar esta relação de colaboração entre o Estado, poder público, diz a lei, e a entidade qualificada como OCIPE. O primeiro ponto, há uma discussão a respeito se esta lei 9790 de 99 é uma lei nacional ou uma lei federal, nacional no sentido de poder ser aplicada então, não somente à União Federal que a editou, mas também a Estados, Municípios e ao Distrito Federal. Seria uma lei federal porque editada pela União Federal acaba muitas vezes tendo assim, como nós fazemos uma leitura da legislação, especificidades mais vinculadas à União Federal. Muito bem, até hoje é dominante o entendimento de que a lei 9790 de 99 é uma lei nacional, até porque o legislador utiliza a expressão poder público e poder público então seria não somente a União Federal, mas Estados, Municípios e Distrito Federal também. Então, todos os entes federativos podem firmar termos de parceria com OSCIPs. A questão realmente que acaba saltando um pouco os olhos e criando alguma polêmica é que esta qualificação de OSCIP é conferida pelo Ministério da Justiça. E aí, a princípio, valeria única exclusivamente para a esfera federal. Mas não é esse o entendimento dominante. Ou seja, uma vez qualificada a entidade como a OSCIP, ela pode vir a firmar termos de parceria não somente com a União Federal, mas também com Estados, Municípios, Distrito Federal. Então, esta é uma questão importante. A lei também vai estipular as cláusulas essenciais do termo de parceria. Estou me referindo ao parágrafo segundo do artigo 10 da lei 9790. Não vou mencionar todos, mas só para que nós tenhamos conhecimento de alguns. São seis as cláusulas essenciais. Por exemplo, inciso 1 do parágrafo segundo do artigo 10, a do objeto que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela SIP. Dois, o que é muito importante, a destipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma. Três, dentro daquela visão de administração por resultados, administração gerencial, a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, claro, mediante indicadores de desempenho. Aí, mais três cláusulas essenciais, enfim, que também são muito importantes. Nós vamos também deixar claro aqui que no artigo 11 da lei 9790, no parágrafo terceiro, diz o seguinte, os termos de parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação. Muito bem, mecanismos de controle social. Esta é uma grande inovação. uma grande inovação e que muitas vezes vem gerando algumas dificuldades. O que acontece? Se entende que é necessário que alguns conselhos de políticas públicas, alguns conselhos de políticas públicas autorizem previamente que o poder público, no caso a União, Estados, o município, vai realizar determinada ação, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, na área do bem-estar, na defesa, na política dos idosos, por exemplo, na infância e na adolescência, por meio de um termo de parceria. Então, esta questão, ela ainda vem gerando muitos debates. ou seja, o que acontece se o conselho de política pública se existente diz não ao termo de parceria? Então, a doutrina vem entendendo que com a negativa do conselho de política pública eventual, não é possível ao governador, ao presidente da república, ao prefeito, firmar um termo de parceria. Então, esse controle social, ele também é uma característica específica da lei 9790. Não somente dela, mas é muito reforçada, ou seja, a competência, uma atribuição que teria a própria sociedade por meio de comissões específicas para apreciar, vamos dizer assim, se a decisão de parcerizar, no caso, termos de parceria com a CIP, é uma decisão pertinente ou não, abalizada ou não por parte do Poder Executivo. Então, essa é uma questão muito importante. Finalmente, eu gostaria de mencionar o seguinte, o decreto 3100, originalmente, ele não exigia, ele não exigia um processo de seleção pública para que o Poder Executivo, então, selecionasse, não é, selecionasse a entidade, a OSCIP, com quem ele iria afirmar um termo de parceria. Bom, por meio desse termo de parceria, a OSCIP pode receber recursos públicos, financeiros, pode também, inclusive, remunerar, remunerar os seus diretores, por exemplo, com base em recursos recebidos pelo Poder Público. Então, há uma série de benesses, vamos dizer assim, uma série de benesses que são recebidas pelas OSCIPs pelo fato de serem OSCIPs e uma delas é a possibilidade de firmar termos de parceria. Muito bem. A Lei 9790 não fala nada em obrigatoriedade de prévio processo de seleção pública para selecionar OSCIPs que vão celebrar termos de parceria. O Decreto 3.100 que regulamenta esta lei, na sua versão original, falava em uma faculdade no sentido de que o Poder Executivo poderia realizar ou não o chamado concurso de projetos. A modalidade de seleção pública aqui é denominada concurso de projetos. Lá nos convênios nós vimos que é denominada chamamento público. São muito similares. Muito bem. Então, esse artigo 23 original do Decreto 3.100 dizia a respeito de uma faculdade. hoje, esse artigo 23 com base no Decreto 7568 de 16 de setembro de 2011, ele foi alterado e ele tem a seguinte credação. A escolha da OSCIP para a celebração de termos de parceria deverá ser feita por meio de publicação digital de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro para a obtenção de bens e serviços e para a realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria. Então, também é possível, desde que por uma decisão fundamentada, que a autoridade que decida afirmar termo de parceria, então, excepcione a realização desse concurso de projetos, mas desde que de modo fundamentado com base no novo artigo 23, na nova redação do artigo 23 do Decreto 3.100 de 99. Então, fora desses casos, o termo de parceria se impõe, ele é obrigatório e esta é uma inovação desse decreto, então, que nós mencionamos. Vamos passar agora a palavra aos nossos alunos para saber se há alguma indagação a respeito da matéria objeto desta aula. Professor, é possível que uma mesma entidade detém o título de OS e de OSCIP? Sim, a resposta é não. É uma pergunta importante. Por quê? A OSCIP tem um regime específico e a OSC tem um regime específico. É uma outra lei, inclusive, que será objeto da nossa próxima aula. Então, o legislador entendeu que entidades qualificadas como organização social não podem pleitear o título de OSCIP. Por quê? Os regimes jurídicos são diferentes. São próximos em alguma medida, mas são diferentes em especificidades. E por isso, então, não é possível uma organização social deter uma dupla qualificação de OS e de OSCIP. Mais alguma pergunta? Professor, os contratos firmados, efetuados com recursos públicos repassados via termo de parceria, eles estão sujeitos às disposições da Lei 8666? Sim, a pergunta aqui do Renato é se quando a OSCIP recebe recursos públicos por meio de termo de parceria e ela tem que contratar serviços no mercado ou eventualmente até contratar pessoas, mas sobretudo serviços e bens, se ela é obrigada a realizar licitação. Essa pergunta é importante e o legislador entendeu que ela não é obrigada a realizar licitação, porque ela não é uma entidade pública, mas ela tem de ter um regulamento de compras, de contratação, um regulamento que estabeleça regras próprias de publicidade, de transparência, de seleção, para saber se os recursos serão aplicados de uma forma mais econômica, mais eficiente. Então, não é uma licitação nos termos da Lei 8666 de 93, como o Renato mencionou, mas é um regulamento de compras que se assemelha muito às regras próximas da Lei 8666 e se submete, sim, a princípios que também são princípios seguidos pela administração pública. Teria mais alguma pergunta? Queria saber qual é a principal relação entre as OSCIPs e o Ministério da Justiça? Seriam duas, basicamente. Primeiro, porque a lei conferiu ao Ministério da Justiça a competência para qualificar uma entidade de terceiro setor como a OSCIP. A gente viu que essa competência é uma competência vinculada. E dois, porque de todos os órgãos do Poder Executivo, no caso, federal, mesmo que venham a ser firmados termos de parceria com estados, com municípios, o Ministério da Justiça continua a realizar uma espécie de fiscalização, sobretudo em relação aos requisitos, às condições impostas pela lei para a qualificação da entidade como a OSCIP. ou seja, ele pode negar a renovação desse título dependendo dos prazos, geralmente é de um ano, a essas entidades se elas não continuarem a cumprir esses requisitos. Muito bem, nós vimos nessa aula, então, um outro instrumento de formalização de parcerias envolvendo o Estado e o terceiro setor que tem o nome de termo de parceria. Ele é bastante diferente dos convênios que foram objetos da aula anterior. O regime jurídico é um regime de termo de parceria, isso é importante, é um regime que se diferencia do regime de convênio e vai se diferenciar também do regime dos contratos de gestão das organizações sociais que nós vamos ver na próxima aula. Há uma série de questões e polêmicas envolvendo os termos de parceria que passam a ser cada vez mais utilizados pela administração pública brasileira, mas, num contexto que é diferente da administração burocrática em que se insere os convênios. A administração pública gerencial aqui é aquela onde se insere os termos de parceria e que ainda tem alguma resistência em termos de utilização na administração pública, mas é importante conhecê-los e estudá-los também. Nesse sentido, então, eu gostaria de dizer que eventuais perguntas podem ser encaminhadas por e-mail. O e-mail é saberdireito arroba stf.jus.br Quem quiser assistir ou rever esta aula pode acessar o canal no YouTube www.youtube.com barra saberdireito aula. E gostaria também de convidá-los a nossa próxima aula que é sobre contrato de gestão e organizações sociais. A todos, muito obrigado. artelas Legenda por Sônia Ruberti